Nesse vídeo eu vou estar te ensinando passo a passo de como você fazer a programação aí, né? Da liberação do seu curso aqui na Qify de somente um ano, né? Pra o seu aluno ali ter acesso a esse curso somente ali, né? Até completar um ano. Após um ano, né? O acesso do aluno vai ser bloqueado e ele vai ter que comprar novamente o curso pra ter acesso, tá? Então se você tá querendo fazer isso dentro do seu curso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar e eu te garanto que é muito simples e fácil, tá? Aí em poucos cliques você vai conseguir tá colocando aí, né? O seu curso programado pra tá liberando aí, né? Acesso somente por um ano aqui dentro da Qify, tá? Então você vai logar aí dentro da sua conta da Qify, vai vir aqui em área de membros, vai selecionar o produto em específico que você quer e você vai vir aqui em conteúdo, tá? Então aqui você vai ter que entrar de aula por aula ou se você tiver subindo o curso agora ou se você já tiver subido, dá pra você fazer de ambas as formas, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai entrar dentro dos módulos, tá? Então cada aula vai ter aqui, ó, um lápis pra você editar, tá? Então lembre-se que você tem que fazer isso em todas as aulas, tá? Você vai clicar aqui no lápis, vai rolar até o final aqui da página e aqui vai ter, ó, duração do conteúdo. Então isso aqui significa que você vai estar informando a plataforma que você quer que esse aluno só tenha ali acesso a tantos dias de acesso, tá? Então aqui você vai fazer o quê, ó? Limitar a duração do conteúdo. Então aqui, por exemplo, se você quiser deixar aí somente um ano, você vai colocar aqui, ó, 365 dias. Então a pessoa só vai ter acesso aqui contando do dia que ele comprou, né, até completar 365 dias, né, que é um ano. Então se você quisesse colocar dois anos, você teria que colocar aqui o dobro, por exemplo, 730. Então aqui você vai somando aqui, tá? A quantidade de anos que você quer colocar, por exemplo, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, tá? Então geralmente aí as pessoas utilizam de um ano, tá? De um em um ano a pessoa tem que renovar. Então, por exemplo, a pessoa comprou dia 1º de janeiro de 2023. Quando for dia 1º de janeiro de 2024, vai ser bloqueado o acesso desse aluno a todas as aulas. Então ele será obrigado a estar comprando ali novamente para ele ter acesso novamente às aulas, tá? Então você vai ter que colocar aqui, ó, 365 e vai salvar aqui as alterações, tá? Então você tem que fazer isso tudo aqui em todas as aulas do seu curso, tá? Então aqui eu vou sair da página porque eu não quero colocar aqui para um ano porque esse meu curso aqui em específico ele é vitalício. Então vitalício é quando a pessoa tem acesso ali por tempo aí limitado, tá? Não tem uma data ali específica, tá? Então você tem que fazer isso dessa forma, tá? Você tem que selecionar aqui de aula por aula, né? Vai colocando aqui de uma por uma, tá? Por exemplo, se você tiver um curso muito grande, você tira ali uma horinha do dia, né? Faz ali, por exemplo, 10 aulas num dia, 10 aulas no outro. Então todo dia você vai colocando ali para ficar cadastrado, tá? Então de acordo com o que for saindo vendas, quando essa pessoa tiver acesso ali ao curso, que ela entrar dentro da área de membros, ela já vai ter acesso somente ali por um ano, tá? Então é bem simples, fácil você fazer aí a programação da liberação das aulas aí para o aluno somente por um ano, tá? Então você faz dessa forma. Se você quiser deixar vitalício, né? Sem essa programação aí para barrar a pessoa em um ano, né? Você deixa ali sem marcar, tá? E salva ali, faz isso em todas as aulas. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu estou sempre trazendo dicas como essas que podem estar te ajudando. Então te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!